Música 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 Olá, eu sou Salvador Ariel Letieri, chefe de páticeira boulanger da Le Cordon Bleu São Paulo. Música Estou muito contente de estar aqui para apresentar para vocês uma receta de gâteau bretão ao mirtil. Música 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 Bom, a gente para fazer o gâteau bretão vai fazer um sablé bretão e uma confitur de mirtilo. Para o sablé bretão a gente vai utilizar farina de trigo, manteiga, gema de ovo, azúcar, sal e fermento químico. E para fazer a confitur vamos utilizar mirtilos, azúcar, pectina e uma fava de baunil. Música Bom, eu vou bater as yemas junto com azúcar, junto com azúcar. Música 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 Não vou deixar em nenhum momento a yema em contacto com azúcar, sem mexer, porque senão o azúcar vai cozinhar a yema e vai criar grumos pequenos que não vou conseguir retirar. Então, no momento que eu misturo azúcar e yema em contacto, começo a bater, até ficar o mais claro possível. Música 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 E vai continuar batendo. Música Música Continuo misturando, incorporando. E aqui tem uma pasta bem cremosa, bem homogênea. Neste momento, a gente vai incorporar a jaspa de limão com um ralador de sets, de jaspa, um ralador que ele chira somente a pele e vou misturar bem e vou incorporar a farina, o fermento químico e o sal. Vamos peneirar a farina, sempre peneiramos. Sal. Fermento químico. E vou começar a misturar. Ela é uma massa que, como podem ver, leva uma quantidade importante de fermento químico. Então, é uma massa que vai ficar fofa, mas como uma farofa, né? Uma massa bem típica lá na Bretaña. Pouco comum aqui no Brasil. A massa já incorporou toda a farina. Então, eu vou colocar a massa na minha bancada. e vou fazer um fraçage. O que é um fraçage? É uma técnica que utilizamos na pateceria. Em todas as massas, pate sablé, pate brisé, pate sucré, para nos certificar que não haja ficado com grumos de farina ou manteiga. Então, com a palma da mão, eu vou esticar bem fininho para frente. E além de me certificar que a massa vai ficar sem grumos, eu vou homogenizar a massa sem amassar. Porque todas essas massas a gente não amassa, não desenvolve glúten, ok? Então, é muito importante com esta técnica terminar a mistura. Ela homogeniza. Minha massa já ficou 100% homogenizada. Agora eu vou colocar ela entre duas folhas de papel manteiga. Vou abrir a 5 milímetros de espessura e vou colocar na geladeira, a reposar, a enfriar, para já começar a cortar e modelar meu aro. Vou pegar a minha massa, colocar sobre uma folha de papel manteiga. Vou abrir com as mãos um rectángulo. E vou colocar outra folha de papel manteiga. E já vou abrir mais ou menos a uma espessura de 5 milímetros. Coloco sobre uma bandeira e levo a frio uma hora, mais ou menos, antes de cortar ela. Bom, Mientras eu tenho a massa enfriando, eu vou começar com a confitão de mirchilo. Vou colocar os mirchilos na panela. a metade do açúcar. A fava de baunilha, né? A gente abre no meio. com uma faquinha office, para a gente tirar bem o sabor dela, o recheio que tem. E coloco a fava também, para infusionar, para retirar todo o sabor. E a confitura vou deixar cozinando aí por uns 20, 25 minutos, ok? Mas quando ele chega a 10 minutos, que comece a ferver, a gente vai incorporar a segunda parte de açúcar misturada com a pectina, ok? Sempre misturo a pectina em uma parte de açúcar, para que ela não contacte com algum líquido ou humedade, ela não forme grumos, ok? Vou tirar minha massa fria. Vou cortar um disco. E vou cortar umas barras de um centímetro de largura para colocar acima do disco e fazer a parede da torta, ok? Então aproveito que a massa está fria. Com a parte que não tem fio na faca para não cortar a folha de papel, nem marcar a bandeja, eu corto a massa. Aqui tenho minhas duas... minhas duas barras de um centímetro e meio. vou pegar ela e vou levar aqui no aro, na parte interior, suavemente, e vou afonsar. Afonsar é modelar, seria a tradução. Vou modelar a barra dentro do aro e sobre a massa, fazendo uma leve pressão para não deformar ela. Agora vou a dispor o restante. vou levar na geladeira até eu ter minha confitura bem fria para rechear. com o resto da massa, eu vou cortar outro disco para cubrir o gato bretão. E vou deixar na geladeira até minha confitura estar finalizada. aqui minha confitura já está fervendo. Já tem uns três, quatro minutos fervendo. Então, neste momento, eu vou tirar a fava de baunilha, ela já infusionou bem. a fava de baunilha, eu guardo, né? Depois, lavo com água, eu posso aromatizar o açúcar, posso fazer pó para utilizar em massas, etc. Bom, neste momento, eu vou incorporar o resto do açúcar com a pectina. E vou mexer bem. vou deixar cocinar por mais 15, 20 minutos até obter a textura que eu desejo, né? Para o recheio. E aí vou colocar a enfriar em uma grade fininha com filme em contacto e no congelador para que enfrie rápido e poder terminar meu gato. E aí 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 Eu vou retirar minha confitura. Ela já está pronta, ficou bem reducida a pectina a pectina face efecto. Então, vou retirar ela aqui. Vou deixar ela bem regular, no bowl, para que enfríe rapidamente. Coloca um plástico film em contacto para que não cheira humedade, não cheira água e vou levar no congelador por uns 30 minutos. Aqui tenho minha confitura fria, agora vou pegar um saco de confeitar, vou rechear o saco de confeitar e vou começar com a montagem do gato bretão. Abro bem meu saco de confeitar, ok? Vou colocar a confitura. Vou cortar a punta do saco de confeitar. aqui tenho a massa bretona no aro de 22, como tínhamos falado. Todo disco cortado já com o mesmo aro para cobrir. Então, aqui com a confitura eu vou rechear meu gato bretão. percebam que a textura é uma textura bem grossa, tenho que deixar cozinhar bem e a pectina vai ajudar a essa textura. Então, aqui não vou ter inconveniente modelar quando eu cubro com a tampa, né? É muito importante a textura que não fique muito mole, muito líquida. Ok, vou dispor a tampa. Em nenhum momento estou usando ovo ou água para colar as massas porque as massas são muito húmedas e mesmo no cozimento elas vão fechar bem, vão colar bem. Então, não se preocupem com essa situação. Fechando, vou levar novamente ao frio uns 20 minutos e, nesse momento, eu vou quebrar um ovo, colocar uma pizquinha de sal para pintar por cima e fazer a marcação com um garfo que é uma marcação tradicional, né? Nos biscoi bretão, sable bretão, galete bretão que tem lá na França. Bom, vou quebrar um ovo. Colocar uma pizquinha de sal que vai ajudar a cor. Vou misturar bem. aqui tem o meu gatot bretão. Ele já está bem frio. Vou pintar ele com a pintura que preparei de ovo. com um garfo de coquetel ou um garfo de sobremesa que não seja muito grande, vou fazer a marcação que caracteriza esses biscoi, gatô, lá na Bretanha, né? Eu posso fazer uma marcação recta, recta e quadricular, né? Ou em movimento. Tem várias opções, né? Hoje eu decidi fazer em movimento, a marcação. Eu dou um pouco de profundidade e sempre vou marcar depois de pintar. se eu marcar antes de pintar, depois a pintura vai cobrir a marcação e vai ficar completamente liso. Ok? Vou virar e fazer a mesma marcação ao contrário. Ok? Bom, e voilà. Agora é só colocar no forno 180 grados por 25 minutos. Ela vai crescer um pouco, né? Porque ela tem fermento químico e vai dorar bem, vai ficar um cor caramelizado. 25 minutos 180 grados. Passados 25 minutos, vou tirar minha torta ao meu gâteau bretão. vou deixar enfriar por uma hora antes de desmoldar. Ok? Vou trocar de bandeja, deixar em uma grelha para ela enfriar mais rápido. minha torta já está fria, então eu pego uma faca office, uma faca pequena que não tenha serra, né? Que se alisa e vou começar a introduzir ela aos poucos e ir girando. Sempre com o fio fazendo força para o aro, para eu não estragar a borda da torta, quando eu completo uma volta enfio mais até o fundo até chegar à tábua, né? Muito cuidado. Eu tiro o aro. Ela normalmente é servida ou vendida deste jeito ou a gente pode fazer diferentes tipos de decorações, mas não tem muito a acrescentar. A decoração já está aqui. Mas eu gosto de fazer uma decoração com açúcar de confeteiro. eu vou mostrar para vocês. Eu vou dispor um disco menor sobre meu gato. Centralizar bem ele. Uma peneira bem fininha. E açúcar de confeteiro. aqui o gato bretão. o gato bretão foi criado por um chefe na França em 1863 que ele foi apresentado em uma grande exposição em París. O chefe era um chefe suizo casado com uma mulher francesa em Porte, Louis. então ele criou esse gato e apresentou em uma exposição em Paris e de aí que vem ele com sua fama até hoje. É um gato muito bom, muito gostoso e espero que gostem da receita e que disfrutem ele. de novo. Bom apetite! Bem-vindo ao Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, o nosso chef ensinará uma deliciosa receita, não perca. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto